A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que salvamos plantas suficientes para um dia, Phil Vamos esquecer a manifestação e comer um monte de bifes suculentos A CIDADE NO BRASIL 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 Como foi o almoço? Infelizmente não foi tão saudável quanto eu queria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um pedaço de bolo e pernas? O que quer dizer? Um mais um igual cara de choro e de raiva E duas espadas? Oi, Diana Oi, Bárbara O que são essas pequenas carinhas e figuras? Ah, são emojis Uma forma fácil e rápida de se comunicar O último emoji quer dizer que a cara não suporta as aulas de matemática Mas não são palavras de verdade É, são símbolos Quando usados juntos formam uma ideia completa Como um código secreto Ah, entendi Obrigada, Bárbara Não há de que, até mais Oi, Diana O que está fazendo? A Bárbara e eu estamos conversando por emojis Com essa forma super eficiente de comunicação Deduzi que ela está comendo em um novo restaurante orgânico Ai, meu Deus, a Bárbara virou vegana Mais saudável do que comer burritos o dia todo Ela finalmente leu os panfletos que eu dei pra ela Pensei que os veganos fossem de outro planeta Ah, não tive tanta sorte assim com os outros maternos verdes Carinha triste Acho que a comida do restaurante não é boa Ah, deve ter rato Na cozinha de novo Legumes doentes? Essa, não Ela comeu algo estragado Planta mortal? Era venenosa! Eles usam sal sódico Em legumes? Que nojo! Sem dúvidas, a Bárbara não está gostando dos legumes Ela vai adorar quando souber que eu entendi os emojis Era venenosa! Planta química Planta raivosa? Veneno Era venenosa! Banco, arma, saco de dinheiro, ampulheta, diabinho com carinha feliz Caramba, Harley, por que não escreve como uma pessoa normal? Vamos lá! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti